Você vê lá os políticos de internet, de rede social, pega o celular, olha só, está vendo aqui na rua um monte de morador de rua, um monte de jeito da condição, cadê o trabalho do prefeito? Cadê o trabalho? Perca nem tempo de ouvir esse tipo de gente. Não perca nem tempo de ouvir esse tipo de político, porque isso é... Como é que se fala aquela palavra apelativa para a pessoa querer se autopromover? Até me fugiu a memória. Ele quer chamar a atenção. Quer fazer politicagem, quer... Quando você vê esse tipo de político falando as coisas e você estiver assistindo, escreve assim. Você fala bem, você fala bem. Mas o que vocês têm como direcionamento para resolver esse problema? E aí vamos ver quantos eu acho que ele vai falar. Porque é uma canalice. É uma canalice as pessoas quererem se promover às custas do sofrimento de quem, muitas vezes, está ali por uma outra razão. A gente tem que procurar ajudar, contribuir. Esse racha que há no país, esse tipo de nicho de político de rede social que cada vez mais eu tenho visto, que as pessoas se encantam, sabe? As pessoas adoram, mas não sabem, como diz a minha mãe, dizia minha mãe quando eu era menino, não sabem um terço dessa missa aí do que essas pessoas que adoram se autopromover, gente que é vereador, que quer falar mal de prefeito, prefeito que está lá trabalhando, secretário que está lá trabalhando, quer culpar secretário, quer culpar fulano, quer culpar ciclano. A culpa é sua. A culpa também é sua. A culpa é nossa. Nós é que temos que sentar para procurar resolver essa situação e encontrar o melhor caminho. E, ainda assim, com todo mundo trabalhando e procurando encontrar a solução, a gente tem que encontrar as pessoas que querem a solução. Por isso eu quis fazer esse podcast hoje, porque daqui a pouco estão chegando eleições municipais, vai começar um monte de vagabundo, não vou falar essa palavra, mas um monte de sujeito desonesto através de mídia social para querer assumir cadeiras e falar que a culpa é de A, a culpa é do governo B, e pega a culpa de outro, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, mas com objetivos pessoais para tentar se autopromover pela falta do conhecimento do povo, que não tem entendimento que a coisa é muito, muito complexa. Então, tenhamos maturidade política para saber julgar esse tipo de gente. O cara que tem realmente o desejo de ajudar, de fazer pelo próximo, ele faz, ele está fazendo. Aqui a gente está com a secretária que está fazendo um trabalho belíssimo em Campinas. Estamos com a vereadora Carlenda Carlenda que está fazendo um trabalho belíssimo lá em Guarulhos, uma em Campinas e a outra em Guarulhos, que estão trabalhando, não estão na rede social, gritando, buscando like, como muita gente quer se autopromover. e que está fazendo um trabalho belíssimo em Guarulhos. Obrigado.